Fala galera casal travinha na área neste dia maravilhoso de chuva de 40 graus sábado para 12 graus mais ou menos agora que agora tá 15 mas vai chegar 12 graus aqui em Porto Alegre afinal de contas que saúde é que saúde vai aguentar esse tipo de clima né mas tudo bem fomos de Manaus retornamos a Porto Alegre né mas em Porto Alegre em Porto Alegre mesmo bom estamos então no ar aí com mais uma news de tudo que aconteceu nesse final de semana no mundo do beisebol softball e o rugby gaúcho e também já pedindo aí para você se inscrever no nosso canal do youtube e seguir a gente nas redes sociais facebook instagram e twitter e no youtube meus amigos se inscreve e aperta o sininho para receber notificação porque nesta quarta-feira já começando e entrando na parte dos recadinhos essa parte eu falo depois da outra parte tu lembra Nath que é a nossa live vai a partir de agora ser no nosso canal do youtube tá bom e as news no youtube e também no IGTV do casal travinha portanto siga a gente aí a gente vai compartilhar a gente vai criar evento no facebook lá anunciando a live então a gente já pede para você se inscrever aí no nosso canal e aperta o sininho para notificação que é muito importante pode falar agora tudo bem parece aquela transmissão que a gente viu dos comentaristas vai que não ficou parado o tempo inteiro então eu venho com os recadinhos dessas lindas maravilhosas camisetas últimas camisetas nós temos o que é três ggs uma g e uma p exato e essas são a última e a gente não tá mentindo então ó aqui ó compra logo vai são as últimas deste lote promocional 35 reais 35 reais mais frete então entra aí com a gente no direct também sobre esta linda e maravilhosa camiseta também vai lá pega só sem cair aqui do rádio 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 do terceiro tempo vale em território nacional né eu é internacional não é tudo é tudo terceiro tempo é tudo é cultura de rádio de como diria já o virgínio é mais unidades né então mas aproveita aí logo compra então fala pra gente pelo direct para comprar essas lindas camisetas ainda pela vagatela de 35 reais mais frete e beleza e também agora mais um recadinho a vaquinha né para seleção brasileira categoria é sub 10 é isso aí nós temos duas vaquinhas aqui para gente divulgar e ajudar o pessoal uma de beisebol uma de rugby a de beisebol é da da seleção brasileira então masculina sub 10 né para competir aí na costa rica no pan-americano da categoria né sim no dia 27 e 3 11 e 3 do 11 né exatamente te interrompi não sei porquê não é então vai mas tudo bem a vaquinha então é para ajudar a custear as passagens a hospedagem alimentação enfim a gente sabe que todas as seleções aí de beisebol e softball elas custeiam tudo né pagam tudo então vamos lá acontece aí a vaquinha naquele site vaquinha com k.com.br aí procura por vaquinha com k para seleção brasileira de beisebol o 10 o beisebol em inglês tá base bala isso é importante tá bom e a outra então a outra vaquinha do vencer rugby de pelotas o pessoal aí né juntando a grana para ir para o como é que é o nome as duas valentine 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 o vencer rugby de pelotas que é um projeto né de pelotas aí da universidade também lá né um projeto que trabalha com as meninas da periferia de pelotas então muito legal essa iniciativa e a ideia é levar elas então é esse importante campeonato né que a uruguai envolve seleções vai ter equipes gaúchas né vai ter também uma equipe de santa catarina e o velho oeste também vai estar participando além do farrapos aqui o san diego com um time feminino então muito bacana aí é um evento que reúne aí times da uruguai da fronteira aqui do rio grande do sul que muitas vezes não participam aqui do campeonato gaúcho mas jogam esses campeonatos aí da fronteira então muito bacana essa competição a gente vai trazer mais informações aqui no casal trevinha tá legal é isso aí é vaquinha também com cá procura daí vencer rugby no valentine martinez com z no final com z no final beleza bora para as notícias vamos lá então com o beisebol resultados da copa de primavera que foi aconteceu em santa catarina net a gente falou tanto com são pedro e eles também lá que sabe o que aconteceu não veio a chuva vem o sol escaldante tão quente tão quente que eles não conseguiram nem terminar o terceiro jogo terminou na parte alta da quinta entrada pessoal de manau dessas horas vão chamar vocês de nutellas eu estou afirmando você dizer mas tava muito quente impossível estar mais quente do que manau e o pessoal joga então gente só de um dia de uma hora vão ser chamados de nutellas mas foi então os shooters venceu dos samurais por 22 a 2 depois o lap wings que é de curitiba era o time convidado venceu também os samurais por 15 a 3 e nesse último jogo então que terminou na quinta entrada terminou empatado em 6 a 6 entre shooters e lap wings eu quero saber qual foi a equipe que não sei as vezes falou ai totó deus chegou 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 parou quem falou isso quero saber hein a gente vai saber a gente vai tentar descobrir isso justamente na nossa live quarta-feira porque a gente vai entrevistar aí boa parte dessa galera é isso aí vamos entrevistar a live wings e também os samurais né e os samurais aí que tá fazendo seus primeiros jogos aí tá debutando neste ano vai pro torneio nacional de beisebol a nat vai fazer a mesma entrevista agora nat com o samurais ou nós vamos fazer eu e tu então tá porque eu quero ver porque a nat não é samurais não é amanhã amanhã então então tá vendo eu falei é tudo que vai fazer tu vai fazer agora de noite bom o samurais jogou amistoso contra o joinville royals né e aí perdeu pelo placar de 11 a 3 mas é bacana que tá aí tá começando a jogar a calejar a sentir e é isso aí formando o seu time bom seguindo aqui nat campeonato da categoria 65 anos com as informações do diego suzumura o corintiano do softball lá em londrina nat conta pra nós como é que foi os campeões então aí foram os campeões foram grande são paulo sul e em segundo lugar ficou paraná oeste terceiro paraná sul quarto colocado ficou o noroeste isso na ouro né depois na prata nós tivemos o campeão foi o central vice o capital leste em terceiro colocado o abc e quarto ficou grande são paulo leste na bronze natinha na bronze foi com o paraná norte vice paraná leste e o sudoeste na terceira colocação e simultaneamente paralelamente a este campeonato foi realizado também o brasileiro da categoria juvenil tudo de base bom tá gente então qual é a classificação final natinha da categoria juvenil marília ficou em primeiro lugar nikkei marília né nippon blue jays em segundo e o atibaia em terceiro relato aqui da isabel cristina que eu consegui as informações aí né foi conversar com ela não é exatamente foi uma final apertada disputada in a in e o marília fez 7 no nippon blue jays que perdeu por 7 a 6 então né nessa categoria difícil da grande placar marília foi com a maioria de atletas da categoria júnior jogaram como homens nossos meninos foram gigantes gizela que é mãe de um dos atletas aí vai aplicando técnicas aí da seleção japonesa de futebol também que fica botando os mais novos para jogar das cantinas é sabia disso pré olímpico botaram sub 17 então quer dizer para ir calejando essa gurizada né tá aí então bacana e seguindo adiante aqui tem o segundo torneio da amizade aqui tá que sacai de beisebol pé júnior nath como é que foi o negócio aí quando aconteceu e como é que foi aconteceu neste final de semana né no g7 em arojá são paulo e se então ali na na júnior venceu a marília e o nippon blue jays né nippon blue jays venceu a marília venceu o nippon blue jays calma então aí o atibaia ficou em terceiro no pré júnior já o nippon ficou campeão foi campeão em cima do atibaia isso na chave ouro né na chave prata o campeão foi o ayanguera e o vice o gsebes e aí a gente agradece então a cris né da camelo mamãe também e eles todos são envolvidos lá com o gsebes né gsebianos da gema nossa exatamente então muito obrigada e cris também pelas informações indo agora lá para o nordeste meus amigos mini torneio joão pessoa bravos e alagoas caetes é caetes ou caetes caetes é que não tá o acento aqui daí né pra saber qual é que é caetes caetes a gente vai entrevistar também esse pessoal muito bacana nath já agendou junto com caetes isso beleza então e aí o joão pessoa bravos fez os dois jogos aí com caetes e como é que foi na tia então joão pessoa bravos o caetes também que tá começando é o primeiro ano esse foi o primeiro jogo olha o beisebol crescendo no brasil exatamente né eles que são de alagoas é o joão pessoa bravos venceu por 20 a 1 aí na terceira entrada e na no segundo jogo vencendo já na segunda entrada por 11 ao então vale aí a experiência né e nós vamos falar com o pessoal justamente sobre isso mas esse conhecimento também e a ideia é que esse que os caetes se unam e participem que sabe da liga no teste live do casal travinha recheada de entrevistas muito bacana muito beisebol muito softball pra vocês aí nessa quarta-feira às 20 horas e em breve lojinha do casal travinha vamos agora então pro softball porque a seleção feminina estreou aí no pan-americano teve agora contra a argentina uma triple play maravilhosa uma jogada maravilhosa e subi 17 né esse pan-americano e nati como é que tá sendo a atuação da seleção brasileira nati então começou perdendo aí de virada né pro méxico pro méxico tava 4 a 0 perdeu de 5 a 4 no segundo dia né que foi no sábado perdeu pros estados unidos de 5 a 0 e já o terceiro jogo então venceu a argentina por 2 a 0 aí e hoje joga às 8 e meia e daqui a pouquinho brasil contra peru e esses jogos estão sendo passados ao vivo no youtube da wsbc isso na terça o brasil folga na quarta daí tem já o super round e aí tem que ver se o brasil vai conseguir classificar ou não vai precisar de uma vitória certamente hoje contra o peru pra depender dos resultados mas enfim lembrando que nati quantos se classificam as três primeiras e é pois é pegado aqui o negócio aí vamos ver então então tá seguindo adiante então aqui nati vamos então passar para o rugby né é a nossa falta porque o super 13 definiu as suas quartas de final quase todas porque tem a repescagem porque tem uma equipe gaúcha que vai disputar contra o band que é o serra gaúcha né nati exatamente o serra então encarou aí o confronto caseiro né na serra farrapos e serra gaúcha deu farrapos 78 a 5 dessa maneira como desterro venceu o serra ficou em quarto lugar no grupo b e agora encara então o band pela repescagem para ver quem que vai enfrentar o só a pole né não a pole não é o são josé também é outra parte da seleção tá ali tá o que quiser né vai ser pedreira aí para band ou para o serra o charrua perdeu para o desterro jogando em casa né perdeu para a equipe do desterro não não ficou perdão pegou perdeu para o curitiba foi na semana passada que jogou contra o desterro perdeu para o curitiba jogando em casa recebeu a equipe do curitiba e com isso vai depender do campeão do campeão da taça tupi que por enquanto está sendo perdeu de 35 né só para lembrar 35 exato então depende aí como ele ficou em último lugar no grupo b depende aí se quem vencer vai ser o joaca né pela taça tupi ou bh ou rio branco se vencer o joaca cai cai o charrua e olha só então aqui portanto as quartas de final pré-definir aqui ficou farrapos enfrentando jacarei reeditando a semifinal do ano passado do campeonato brasileiro são josé esperando vencedor de serra gaúcha ou bandi saracense de são paulo e também vamos falar com alguém do serra exato apolhe exatamente vai ter entrevista também com alguém do serra e falando sobre essa classificação para repescagem né apolhe enfrentando desterro e o curitiba enfrentando o paster portanto tá aí a as quartas de final chegando vai ser no dia 26 né vão ser realizadas as quartas de final do super treino com sei que o farrapos joga contra o jacarei no dia 26 né maravilha então e no super seven teve outra equipe gaúcha que foi lá começou o super seven começou e o charrua né acabou conquistando aí a oitava colocação nath como é que foram os resultados aí do do charrua e seus jogos nath então aí no sábado começou perdendo para o niterói por 26 a 0 depois perdeu para o são josé de 34 a 0 é depois perdeu para o melina de 41 a 0 perdeu também para o banho saracense aí conseguiu marcar pelo menos é foi 41 a 5 é depois perdeu para a delta na semi do quinto lugar né isso por isso foi disputar aí o sétimo perdeu por 32 a 7 e na disputa de sétimo perdeu para o desterro 26 a 0 portanto o charrua aí né que é diferente que está voltando né está retornando a disputar aí está com o técnico né o guilherme marques então tem um trabalho longo a percorrer as meninas tem muito que evoluir apesar daquilo grande do sul serem soberanas já no nível nacional o negócio muda completamente né essas meninas aqui que muitas delas também fazem parte da seleção brasileira de rugby né então tem muitas meninas aí e o negócio ficou forte então tá eu acho que é isso então né Nati é isso por hoje né trouxemos o que a gente falou na sexta-feira trouxemos então os resultados na segunda-feira e a novidade que a nossa live é no nosso canal do youtube a partir de agora canal do youtube a gente vai divulgando aí vai criar evento dessa live tá bom e também durante a a nossa live ali a gente vai fazendo uma livezinha rapidinha no face para ir chamando a galera para ir para o youtube no instagram e no instagram também continua a mesma coisa né no instagram também a gente faz a nossa live tá bom beleza então tá pessoal qualquer coisa aí camisetas entra em contato com a gente no direct para saber para adquirir as últimas camisetas que estão aí porque vem novas por aí vem novas e vem lojinha e vem lojinha mas do casal trevinha no site ali também com preço um pouquinho mais alto tá bom é isso aí então pessoal valeu e até quarta na nossa live tchau 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 tchau